Olá galera, professor Wagner do curso do Garvai Mais, um exercício pra vocês, exercício da E.E.A.R. Vamos lá? Ele diz o seguinte galera, olha só Deixa eu aumentar aqui um pouquinho pra gente poder visualizar o melhor exercício Vamos lá? Começou a resolução Dois garotos decidem brincar de gangorra usando uma prancha de madeira de massa de 30 kg Certo? E 4 metros de comprimento sobre um apoio, conforme mostra a figura Então a prancha tem 4 metros, certo? Sabendo que um dos garotos tem 60 kg e o outro tem 10 kg Qual a de 100 metros do apoio à extremidade que está o garoto com massa maior? Bom, vamos verificar aqui Esse cara aqui é o cara de massa maior Esse cara aqui é o de massa menor, certo? A gente tem a madeira com 4 metros de comprimento Então na metade dela aqui, com certeza Na metade dela Nós temos A força peso dela Certo? Numa das extremidades dela Nós temos a força peso Do menino Que eu vou chamar de PM E na outra ponta dela Nós temos PM Certo? Como que a gente vai resolver esse exercício, galera? A gente vai ter que analisar a quantidade de movimento desse sistema Certo? Então a gente vai fazer assim A gente sabe que daqui até aqui A gente tem 2 metros E que daqui até aqui a gente tem 2 metros Por quê? Porque o peso da prancha está exatamente no meio Certo? Partindo desse pressuposto Então a gente pode dizer o seguinte Para a gente conseguir resolver o problema A gente vai ter a seguinte relação Para a gente conseguir resolver esse problema A gente vai partir da seguinte relação Olha só A gente vai calcular a relação do momento Antiorário e horário Como a gente fez no exercício anterior Que você acompanhou com a gente Certo? No sentido horário A gente tem um menino de massa maior Então eu vou colocar Que é o PM Vezes a distância E ele tem que ser igual Aos pesos que a gente tem no sentido anti-horário Que é o quê, galera? Que é PM Vezes a distância Mais O peso da prancha Que eu vou chamar de PP Vezes a distância Certo? Vamos lá A massa do menino menor Que é o Pn aqui É de 10 Então 10 vezes 10 Vai dar 100 Vezes a distância desse menino Qual que é a distância desse menino? É 2 Mais essa distânciazinha aqui Não é isso? É 2 Mais essa distânciazinha Que eu vou chamar de D Então vai ficar 2 mais D Certo? Mais O peso Da prancha Qual que é o peso da prancha? A prancha tem 30 quilos Então vai ser 300 Que é vezes 10 Vezes D Certo? Do outro lado Tem o menino Certo? Que é o grandão O grandão Ele tem o peso dele Que é de 600 Que é 60 vezes 10 600 Vezes Quanto? Qual que é a distância que ele está? Ele está 4 metros Menos D 4 menos D Certo? 4 metros Não, desculpa galera 2 metros Menos D 2 menos D Com isso a gente vai descobrir Essa distânciazinha D aqui Que já vai ajudar a gente na resolução Isso vai ficar 1200 Menos 600 D Tem que ser igual a 200 Mais 100 D Mais 300 D Junto os D's, né? Então a gente vai ficar com 1200 Vou passar o 200 pra cá Vai ficar menos 200 É igual a 300 com 100 400 D Mais 600 D Feito isso Resolveu o problema Olha só Isso aqui vai dar 1000 D 1000 É igual a 1000 D Se a gente sabe Então que essa distânciazinha Vai valer De acordo com o cálculo aqui 1 metro Então a gente faz o seguinte Se essa distância aqui vale 1 metro Então daqui até aqui A gente tem 1 metro E daqui até aqui A gente tem 2 Então essa distância também vale 1 metro Certo? Então a alternativa correta É a letra A 1 metro Está o menino de massa Maior em relação Ao ponto de apoio Beleza? A gente resolveu o exercício Isso aí Um exercício que Exigia um pouco mais De interpretação Principalmente porque a gente Tinha um incógnito Durante todo o tempo Mas estava tranquilo Para a gente resolver Beleza? Um grande abraço galera Até o próximo exercício Valeu!